Salve rapaziada Beleza aqui é o Maicon Feirinha do rolo aqui da bagunça Da zona, seja lá como vocês gostam de chamar E aí galera Possa ser Que esse seja o último vídeo do canal Em relação a isso galera Por que? Porque é um pouco cansativo pra mim Gravar esse tipo de vídeo A galera não comenta muito Em relação a visualização Mas eu gosto da interação Com os inscritos Então o que acontece Estou meio desanimado com esse tipo de vídeo Porque é cansativo, você sai Se desloca de um ponto a outro Anda pra caramba Procura Fala detalhes Acaba se tornando até um passeio demorado Devido a que você tem que filmar Entendeu? A galera Fala assim Bota o telefone Na horizontal Só que galera É o seguinte Quando você tá Quando você tá filmando Certo? Você não Fica complicado Porque se o cara Se ligar com o que tá sendo gravado Né? Se o cara se ligar com o que tá sendo gravado Ele ou ele não vai Dependendo do que ele estiver vendo Ele não vai querer negociar Ou vai querer quando negociar alto Mané Entendeu? Então essa posição do telefone Na verdade é uma estratégia de marketing Entendeu? Você chega lá Pra conversar com o cara O cara acha que você tá falando Telefone com alguém Beleza Passa batido Mas o que acontece? Se o rapaz Achar assim Ah o cara Tem muita gente que sabe Que tem deus com o canal no YouTube E faz gravação Em relação a isso Entendeu? Então acaba frustrando um pouco o cara Ou dependendo da situação O cara de repente Sei lá velho Como o cara achou esse objeto aí Sei lá cara Atrapalha um pouco Entendeu? Então eu prefiro manter nessa posição Mas tipo assim cara Se a galera não começar A curtir legal Eu vou parar com o quadro no canal Beleza? Não tô chorando aí Como o Nego fala Mas tipo É muito cansativo pra nada Tá vendo? O canal continua com seus As suas As suas paradas comuns aí Não vai interferir em nada No canal Em relação a jogo Gameplay, live Nada Mas esse tipo de quadro aí cara Fica cansativo Às vezes eu vou pra longe E é domingo né velho Domingo você sabe como funciona Domingo você quer descansar Entendeu? Semana Eu tenho uma profissão Meia cansativa Porque eu sou serralheiro Então eu pego muito peso É HD externo E placa de vídeo Tá quanto aqui Chefe Faz as paradas aí O que? Olha Tô ganhando Tô ganhando até 20 reais 20 reais né E isso aqui? Dá 20 também Pronto 20 né Beleza Vou dar mais um rolezinho Daqui a pouco eu venho falar com o tio Entendeu? Entendeu? Então o que acontece Acaba ficando um pouco cansativo Que eu preciso descansar durante a semana Seu trabalho Não vou nem falar um trabalho fodido Porque o trabalho me dá meu sustento Meu luxo vamos dizer assim Através do trabalho Não é o canal É apenas Robin Entendeu? Então galera Se você curte esse tipo de vídeo Não deixe de comentar Entendeu? Não deixe de dar o like aí Sabe por quê? Porque se eu ver que a galera não tá interessada Ó Duas pistolas Duas pistolas Se eu ver que a galera não tá interessada Pra que que eu vou fazer uma coisa Que o pessoal não tá vendo Não tá tendo interesse Não tá tendo Né? Fica complicado Entendeu galera? Então Vai depender agora De manter o quadro Vai depender de quem curte Não todos os inscritos Que eu sei que nem todos os inscritos curtem Mas os que curtem Tem que mostrar que curtem né Entendeu? Agora em relação a continuar Em relação a continuar visitando as feiras Eu vou porque eu gosto Entendeu? Só que eu não vou ficar gravando Porque gravar é que é com problemática Ele atrapalha até um pouco aí Olha o jogo de Nintendo aí É tudo falso Opa, tem um original aqui Né? Um smartphone Um monte de jogo de Nintendo aí Mano Será que tem algum original aqui No meio desse dessa bagaça aí? Zero zero série Joguei Boa pra caramba Tem muito jogo foda aqui Mano Tem Xandos Assassins Mano Aí não tem nenhum original não Só falção Dá mais um rolezinho aqui Muita coisa é interessante na feira Só que você levar como compromisso é complicado Volante ali ó Kinect Eu tenho Eu tenho esse Kinect pra Pra Xbox Parte do passarinho aqui Só que eu não curto muito passarinho não Passarinho Preso em Porra, tá maluco Notebook Tá funcionando, né? Tá funcionando não, né? Tá quanto notebook, cara? Tá quanto notebook? 120 120, né? Ah, 120 Aí, o GTA tá 10 prato, mano Tá com o GTA Aí Dezão Agora eu levo Dezão Vem só a boca aí Saiu, parceiro Olha lá Na ponta É, tá 10 prato 10 prato dá pra arriscar Cadê o dono daqui? É tu? Vou ficar com o joguinho aqui Deu sorte É, eu dei sorte Aqui Eu não sei se é um boneco Ou se é uma boneca, mano O que que é isso aqui, velho? É uma boneca? É Ah, parece um homem essa porra Não, isso aí é homem É homem isso aqui? É boneco, é aquele Ele é ali, ó É mais de calcinha? É o cuecão dele aí A cuecão dele A menina não tem aquele boludo É homem, é homem É homem, é homem É? É É que estranho É um boneco Eu vou montar ela Quando ela tiver montada Eu falo com o tio Pá antiga, olha isso Pá antiga Opa Tô olhando, chefe Pá antiga, maneiro E aí, meu querido? Ó, daquela hora pra cá Rápido, rapidinho Como é que você tá? Tu não tá pintando não Pintando? Esse rolo aqui tá bom Só se for o sétimo do pintando Não, tô atrando a terra livre É, não tem nada a ver com Aquele de... Madeira, caixonete Até onde eu tirei a cabecinha Tu não quer levar ela não? Não, eu não sei não, velho Eu não sei não Daí tá tudo bom Pode testar todos os dois Eu não sei não Raramente Eu já vi usarem Ah, mas isso é bom Tu não quer fazer cimento? É, é verdade Tá aqui a cabezinha dela Aham Não, não Isso não me serve, não Valeu, chefe Vou dar mais uma volta aqui É Ah, tem até bomba aqui, velho Eu cheguei agora Tem até bomba Isso aqui é o gema pra... Fazer uma sacanagem, ó Fazer uma sacanagem Olha a água gelada, olha a água gelada Olha a cerveja Aquela máscara do... Eu contei de madrugar pra encontrar no lugar Maneirão, seu porra Tá quantas máscara aqui, já? Tá quantas máscara? Cinco reais Cinco reais, né? Maneiro, hein? Leva as três por dez Não, eu vou dar mais um olhar Cheguei agora Olha lá, os três por dez Pra tu brincar com as crianças Pô, só pra assustar as crianças, né? Aí tem também do cabelo de louca lá Os três por dez, pô, né? Dá pra escrair que a gente vai ficar tudo doido Caminhando Fala, meu guerreiro Contei pra carregar lá Bacana Só perguntei Só perguntei Só perguntei Tem uns carrinhos doidos aqui, ó Carinha de controle remoto Caralho Tem que ir pra caramba Isso é um gato, senhora? Oi? Isso é um gato? Não, peruca Ah, peruca Ah, pensei que era gato Caraca, velho É de cabelo de verdade, não, né? É mesmo? Deixa eu ver E é, mano Hoje em dia tem que ter tomado até cuidado Que viado bota essa porra aí, né? Enganar os outros Valeu, porra e menos aí Ah, é, engraçadão A peruca é só que é de cabelo humano Nossa E eu não sei se a pessoa Eu não sei se a pessoa morreu Eu não sei se a pessoa morreu Pra poder ter aquela peruca ali Ou Ou se a cara vendeu Eu não sei como é que funciona, não Como é que faz pra O que é um kit de ferramenta, ó Quase completo Quase Celular antigo pra caramba Esse telefone Que coisa aqui Kit para reparo Ah, de bicicleta Bicicleta pra poder reparar a bicicleta Teneu furou Tu vai lá e Conserta Tô ligado O meu tio falecido usava Usava esses negócios na bicicleta Que eu lembro Eu nunca usei não, mano Eu nunca usei não, mas Caraca Toma da Mônica ali Grandão, gigante Tirador antigo Entendeu Tirador antigo Filma o jogo Filma Vai embora Agora CDzinho Dados Comenta aí Quem tem dado em casa Comenta aí Quem tem dado em casa Ferramenta aqui Ferramenta aqui Não sei que porra É mais uma ferramenta Ponte de Xbox 360 Ele coloca Ele coloca É aqui mesmo Tirando aquele bagulho lá Vou dar uma olhada naquelas placas de vídeo lá Só que eu não vou mostrar não Que eu vou conversar com o cara Vou dar uma olhadinha na peça Analisar Olha aí que bolsinha maneira, mano Pra PSP Olha aí Show de bola Por que isso? Maneirão, hein? Pode abrir Ela abre os dois lados É, né? Abre aí pra mim, por favor Tá quanto ela? Tá 10 reais 10 reais Tá bom o preço Mas ela é nova Aham É bacana mesmo Tá vendo? Tá bacana Eu vou dar uma volta aí Depois eu passo de repente aí Cheguei agora também A grana curta Lá pra gente ficar queimando direto Mas é bacana, tá bom? Boas condições É Boas condições, valeu Tipo, você Você não precisa comprar nada não Você não é obrigado a comprar nada não Tá ligado? Se você não gostar Eu achei bacana, mas Eu não tenho PSP mais O meu PSP estragou Então Não tem necessidade de eu levar uma cabra Achei bacana Custa nada Curiosidade Dá uma observada, né? Porra, brinquedo aqui Deixa eu ver se tem algum brinquedo aqui Algum bonitinho Bonequinho do Mário Algum temático aí Que eu curta Sonic Tá difícil Que esses bonequinhos Galera Caralho, velho O que? Brinco com o boneco não Tá doido, mano? E o cara? O cara é maluco Acho que eu brinco com o boneco Isso é louco O cara é doido, velho Tá melhor aí Eu vou botar uma boneca grandona Você é louco Olha o maluco ali do negócio ali Eu vou conversar com o cara aqui rapidão Peça de computador Que isso, ó Que isso? E aí, tranquilo, cara? E aí, legal Qual o valor desses negócios aqui, cara? R$30,00 Bem, negociei com o cara ali As peças de computador Achei muito bom as peças Tem um monte de coisa Tá aqui, ó Enchi a bolsa Mas o que me interessou mesmo Foi usar HD Tem HD de 1TB Entendeu? Tava querendo dar um upgrade No meu PS3 Se o HD de 1TB tiver bom Eu vou Eu vou formatar o meu PS3 E colocar HD de 1TB na criança Pra ficar bonito E tem dois Tem dois HD externos também Quer dizer, tudo eu acabei Tudo eu acabei pagando 70 prata 70 prata, então Sei lá, cara Eu prometi pra mim mesmo Que não ia jogar dinheiro fora Mas eu jogo dinheiro fora pra caralho Entendeu? Se tiver bom esses HD aqui Já Se tiver bom alguma coisa aqui Já pagou Já 70 reais É o que? Se tiver tu vai no McDonald's Leva a mina pra poder dar uma Uma lanchada nela Quer dizer, um lanche Fazer um lanche Deva a mina pra fazer um lanche Falei errado Entendeu? E já era Caçada Game Foi Foi feroz Puta do Dragão Nossa Deixa eu ver essa porra não Bora, boa prancha aí Bora, boa prancha aí Entendeu? A linha chegando aqui no final da feira Essa parte de trás aqui Geralmente é muito fraca Deve ser umas 10 da manhã já Nem tomei café ainda Acordei lá Dei uma zoada no grupo E saí Nem fiz café Então já tava batendo umas 10 horas da manhã já Já tô começando a ficar com fome E eu com fome é um perigo Entendeu? Mais uma olhadinha aqui Pra finalizar aqui o vídeo Olha, tô vendo a combizinha ali na moral Combizinha ali Bonitinha Show de bola Olha aí queridão, beleza? Dá uma olhadinha aí Se tiver alguma paradinha Interessante de conversa Bagulho da... TVzinha bonita lá Show de bola Tá vendo aqui É mano, ele veio pra casa aqui Uma mulher passeando com o Super Nintendo na mão Eu abordei ela Perguntei quanto é que era Aí comprei No caso eu explico melhor, galera Intervalinho pra tomar aqui Uma água de coco Bora Acabando o vídeo aí, né? É... Acabei também pegando o Super Nintendo também Né? Super Nintendo No final da feira Tinha uma menina passando com o Super Nintendo na mão Eu fui e abordei Tem algumas coisas aqui Lembrando que vai ficar um vídeo muito longo, galera Então eu vou estar mostrando item a item No outro vídeo Certo? Então, leia a descrição aí Vai ter um card aí Ou na descrição O link do outro vídeo Mostrando os itens que nós adquirimos nessa caçada Beleza, galera? Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like Pra não ficar muito grande Eu vou botar um segundo vídeo Mostrando os itens Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Compartilhe o link com os amigos aí E... Ajude a fortalecer o canal que você curte Beleza? Afinal de conta Nós fazendo entretenimento O YouTube Ele é entretenimento Ao invés de você estar assistindo televisão Ou filme Você está aqui assistindo nossos vídeos Beleza, galera? Forte abraço a todos Valeu Até o próximo vídeo Fui!